Bom galera, vamos entrar aqui com o passar aqui o modo Blind Mode, uma diferença da Fox, que é o modo mais difícil do FNAF 4, enfim, isso vai ser bem difícil mesmo, enfim, você vai ter esses três aí, em cada duas portas que você vê, vai ter que olhar para a cama, enfim, você vai começar, o erro é, primeiro antes de começar a noite, é bom, é, 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 é bom, é bem melhor você já, já começar, vai começar a ir, é, com o bônus do Nightmare Balloon Boy, com o bônus de uma hora, para perder uma hora na noite, enfim, bom, primeira coisa que tu vai fazer, ir para o bônus e já pisca a luz, porque ele não vai, ele não vai aparecer no início da noite, não vai aparecer logo no início da noite, só pisca rapidão o corredor esquerdo, e vai lá, pro, pro Fox aí, eu recomendo você jogar na versão Halloween, né, que também, vai ser mais difícil, é, peraí, eu recomendo você não jogar na versão Halloween, porque, é, um, 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 que vai ser difícil demais, que tem o som da Nightmare Mano, e tem o som da Nightmare Oni, em caixa de música Nightmare Oni, enfim, você fecha o armário por seis segundos, né, e, enfim, depois você volta, e depois olha os freddles, enfim, esse modo você vai precisar bastante, vai precisar de sorte, vai precisar bastante de sorte, enfim, você volta, vai para a cama, olha os freddles, depois, aí começa, agora começa o mesmo, aí, enfim, agora vai ser meio que assim, vai ser um ciclo meio assim, ó, você vai ver o Bonnie, a Chica, aí depois os freddles, aí, depois, agora, agora o Fox, depois o Bonnie, aí, então, é, depois dos freddles, e, então, Chica e o Fox, aí, depois os freddles, e vai repetindo, Bonnie, Chica, freddles, Foxy e Bonnie, freddles, Chica, foxy, freddles, vai assim até passar a noite, mais ou menos umas duas vezes, acho que você já está na, na, 4M, né, com esse bônus do Balloon Boy, e, três ciclos, três sem o bônus, enfim, você só vai, você só vai, né, tomando cuidado, né, só vai, você fica só três segundos na porta para escutar a inspiração, tá, não vai, não vai ficando muito tempo aí, senão o fred, o fred, né, vai te atacar, Enfim, é bom ser bem, ser bem rápido nesse modo mesmo, né, para ninguém te atacar também, enfim, é só, só continuar, continuar rezando para essa RNG aí, e ser boa, ser boa e não, não te atacar, né, os animatronics não te atacar, os animatronics não te atacar, nos nightmares, enfim, só vai repetindo isso aí, de olhar o Bonnie, a Chica, o Bonnie, o Foxy e o Bonnie, a Chica e o Foxy e vai repetindo, né, Bonnie, a Chica, enfim, se escuta a inspiração, se não escutar, se não escutar, se não escutar, só ligar a lanterna, se, 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 se escutar, fecha a porta e espera o som, né, sair do lado que, espera o som de passos, né, sair do onde, onde tá, né, o animatrônico, né, se for o Bonnie, vai sair do lado esquerdo, se foi, se foi a Chica, o som vai sair do lado direito, né, o som dos passos, mas, enfim, ah, toma cuidado também, pra você não apertar o, não segurar o CTRL antes de virar pra cama, que aí você trava e você não consegue virar pra cama, e aí, né, acho que eu só vou ter que dar aquele F2, né, ter que iniciar a noite, enfim, é que, na 4 da manhã, né, vai ser bem difícil, né, aqui, mais ou menos, aqui, usar 4M, né, porque, em primeiro AirBnBn, é, que eu pulei uma hora, né, com o bônus do, Nightmare Ballon Boy. Vou fazer um tutorial depois, como é que coloca o Nightmare Ballon Boy no series, né, pra ganhar o... Como ganhar o Nightmare Ballon Boy. Enfim. Enfim, quando chegar às quatro da manhã, né, e você ouvir os passos do Nightmare, aí começa a ficar um pouquinho mais tenso, né, mas é que você tá indo bem, né, assim. Enfim, assim, você ouvir os passos, fecha a porta, né, só fecha a porta, né, e espera dar os passos de novo pra ele ir pro outro lado. Volta pro quarto e espera ver se ele vai se mexer mais uma vez, aí vai pro outro lado. Vê se ele vai pro outro lado. Se não for, então vai pra... vai pra último... vai pro lugar onde ele tinha dado o último passo, né. Pra lá do... onde ele tinha dado o último passo, né. Enfim. Aí... só faz a porta. Enfim. Tem vezes que ele dá uma risada. É difícil. O bom é você continuar nas portas, porque às vezes ele dá uma trulada que ele não aparece na cama ou no armário. É difícil. Enfim, eu não sei se tem alguma técnica pra essas risadas aí. Tipo, se dá pra saber onde é que ele tá no armário ou se ele ainda tá na porta. Se tiver, eu fechei o FNAF 4 100% sem isso aí. Mas é... É, e... E se ele aparecer na cama, é só segurar a lanterna, né. Se ele estiver no armário, né. Se ele estiver no armário, só feche a porta. A... O armário. Espera ele dar o passo de novo. Dá pra ouvir um som quando ele tá na cama ou no armário. Enfim. É, mas é... É, mas é... Essa parte do Nightmare é um pouquinho de habilidade, né. Mas... Mas... Mas ele vai... 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 Só vai ter... Não vai ter... Não vai ter... Não vai ter muita sorte. Às vezes você vai ter que precisar de sorte pra ele não dar tanta risada assim, né. Pra... Pra você saber, né. Pra você... Ter mais chance de ganhar na noite, né. Logo, logo. Enfim. É bom rezar pra... Né. Que ele... Que ele esteja lá, né. Que ele esteja lá. Não sei se... Se quer que ele... Onde você tá aí... Você vai ver ele, né. Que... Acho que se tu... Que... Tipo assim. Se tu for fechar a porta aí... E se não conseguir ouvir nenhum passo, ele deve estar na cama ou no armário mesmo. Aí, eu acho que até da... 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 Da sorte de entrar na cama. O azar de entrar no... No armário. Eu acho que já era mesmo. Quase. Não sei. Não sei se for bem rápido. Eu acho que... Você consegue... Evitar isso. Mas, é. Enfim. É isso aí, galera. Essa aí é a estratégia na praça da segunda... Estrela Azul, né. Pra sair desse modo. Bem difícil mesmo. Demora bastante. Mas, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva. Compartilhe. E ative o sininho pra perder as notificações do canal. Então, é isso aí. Tchau.